Luan, boa tarde. Você chegou à América no mês passado e recebeu a oportunidade de estrear no jogo contra o Botafogo. Como foram as conversas desde que você recebeu a confirmação que iria jogar até o momento da partida? Primeiramente, boa tarde a todos. Foi uma conversa rápida com o Mancini, que ele me falou que eu ia jogar. Me passou totalmente a confiança, a confiança da comissão técnica. Eu acho que eu consegui aproveitar bem a oportunidade. Sua atuação, inclusive, foi elogiada pelo técnico Wagner Mancini na coletiva pós-jogo. Qual a importância dessa confiança da comissão técnica para a sua sequência? Muito feliz por ser elogiado. Agora é buscar cada vez mais as oportunidades, continuar trabalhando forte, que eu tenho certeza que vai aparecer. Nessa semana de treinamentos, desde que você chegou ao clube, o que mais te chama a atenção no dia a dia do CT e também sobre esse elenco? Eu acho que é um clube que tem uma estrutura muito boa. Eu acho que é um grupo muito bom, um grupo alegre e me passou bastante confiança. Pergunta do Adilson Martins, da Rádio Itatiaia. Luan, passada a estreia, você entra, a partir de agora, na disputa por uma vaga de titular na zaga. Qual que é a conversa entre vocês do setor defensivo do América? Eu acho que a conversa é a mesma. Cada um passando sempre muita confiança um no outro. E agora a gente continua trabalhando e sempre o melhor vai jogar. Outra pergunta do Adilson, na sua opinião, quais foram os pontos positivos e os negativos do empate contra o Botafogo no sábado? Eu acho que a gente fez um grande jogo, principalmente no primeiro tempo. Acho que deixamos a desejar um pouco no segundo, mas... Acho que é normal também, teve cansados da viagem de a grande parte dos nossos titulares. Então é isso. Pergunta do Calhão Oliveira, do Portal Futebol na Vida. Como que você avalia essa sua estreia pela América? E o que você espera do seu futuro aqui no clube? Eu acho que eu fiz uma grande estreia. Achei uma boa partida. E continuar trabalhando, que eu tenho certeza que as oportunidades vão chegar, como chegou agora. E aproveitar ao máximo elas.